Novembro é o mês de reforçar a conscientização sobre o câncer de próstata, mas olha só, não é só isso. Nesse ano, a campanha Novembro Azul quer chamar a atenção dos homens para o cuidado com a saúde como um todo. Maurício tem 48 anos e já teve casos de câncer de próstata na família. Ele procura fazer exames de rotina uma vez por ano. Sempre faço exame para prevenir, porque é preocupante, né? Isso a gente tem que pegar no começo, né? Dados do Ministério da Saúde indicam que o câncer de próstata matou 17 mil homens no Brasil em 2023, uma média de 47 por dia. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que entre 2023 e 2025, o Brasil terá 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano. O Hospital Erasto Gettner, em Curitiba, é referência para o tratamento oncológico. 70% dos atendimentos são realizados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Dos 1.495 atendimentos a pacientes do sexo masculino, realizados por ano em média, o câncer de próstata respondeu por 14,4% e aparece como o segundo mais frequente entre os homens. Este urologista reforça a importância de exames preventivos. A idade indicada é a partir dos 50 anos para os homens em geral, mas aqueles que têm fatores de risco, como parentes com câncer de próstata, a raça negra, esses pacientes, eles devem começar o seu rastreamento um pouquinho antes, ao redor dos 45 anos. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, ou seja, nas fases iniciais da doença, a chance de cura aumenta bastante. A campanha Novembro Azul chama a atenção e conscientiza sobre o problema. Este ano, a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde trazem como eixo norteador a saúde sexual e reprodutiva, na perspectiva do cuidado integral à saúde do homem. O nosso Sistema Único de Saúde, a nossa Secretaria de Estado, tem a disponibilidade dos homens o exame sanguíneo, o teste do PSA, o que não invalida também a consulta com o urologista e o TOC e, eventualmente, outros exames complementares que precisam ser realizados. Esse é o nosso foco. Contudo, devemos falar que é um mês dedicado à saúde do homem na sua integralidade, valorizar queixas, como, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis, cuidar e valorizar sintomas que possam lembrar que seja uma doença sexualmente transmissível e deve ser tratada. Temos que pensar muito na questão cardiovascular, que ainda é uma morte extremamente prevalente no Brasil, é a mais prevalente, e os nossos homens têm se descuidado, ganhado muito peso, evitado o seu check-up cardíaco, o seu controle nutricional, pressão arterial, enfim, é um mês dedicado à integralidade da saúde do homem e com destaque muito especial para a questão do câncer de próstata.